E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, isso aqui é o meu canal. Gente, hoje eu trouxe pra vocês 10 dicas, 10 ideias, 10 inspirações de looks pra você usar na hora que você não tiver ideia nenhuma do que fazer com a sua roupa, né? Porque a gente mulher sabe como é difícil ter novas inspirações, criar novos looks com as mesmas peças de roupas de sempre. E bom gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Inclusive, se vocês gostarem muito, eu vou deixar uma meta aqui de likes, vai ser mil likes pra esse vídeo. Se esse vídeo aqui chegar a mil likes, eu vou trazer a parte 2 pra vocês, mais 10 dicas, inspirações e ideias de looks pra vocês poderem usar. E é isso, eu vou parar de enrolar, vai deixando o like, né? Se inscrevendo aí no canal que é super importante. E é isso, bora lá pro vídeo. Bom galera, pra esse primeiro look eu escolhi um macaquinho, que é tipo uma peça muito chave, na hora que você quer ser estilosa, mas ainda assim com simplicidade. Então eu peguei uma t-shirt branca bem simples, coloquei um cadarço na minha cintura, que vocês sabem que não falta em nenhum look meu. E coloquei um macaquinho e um boné de outra cor, um tom pastel, pra combinar bem com a mochila. E ficou essa junção aqui bem fofa. Pra esse segundo look eu ainda continuei com aquela t-shirt branca do último look. E coloquei uma saia jeans e também continuei com o cadarço na cintura, que deixa uma coisa mais dia-a-dia, sabe? Menos ocasional, mas se você quiser deixar uma coisa mais chique e tal, é só colocar um cinto. E coloquei essa mochilinha da Lefty, que como vocês sabem tem meu cupom de desconto lá no site da Lefty. Se você quiser 15% de desconto em qualquer bolsa, é só usar o código NAGRECOV. Mas foi assim que ficou o look super fofinho. E pro terceiro look eu continuei ainda com a saia jeans e com o cadarço na minha cintura. E só coloquei um top mais chamativo, mais colorido, que eu achei que ficou super legal. E só pra dar uma mudadinha no look, pra fazer uma ocasião mais chique, mais night, assim. Eu coloquei uma jaqueta de couro preta e troquei o cadarço por um cinto, que eu achei que ficou uma coisa mais night, sabe? Pra sair à noite, o outro look tava mais de dia, esse aqui ficou mais pra noite. Então é só você trocar os acessórios que dá uma proposta totalmente diferente pro seu look. Pro quinto look eu coloquei um top reto preto com uma calça jeans de cintura alta preta. E pra colocar como detalhe eu usei a mesma bolsinha da Lefiti e coloquei uma jaqueta jeans branca amarrada na minha cintura. E como vocês sabem, eu amo looks preto e branco. E por mais que sejam cores simples, cores que todo mundo usa, você pode fazer essas cores de tons muito estilosos, usando assim na simplicidade do seu look. E agora só pra dar uma mudadinha no look, eu prendi o meu cabelo, coloquei a jaqueta por cima da roupa e troquei a calça jeans de cintura alta por uma saia colada e eu achei que ficou super legal. Também coloquei uma bolsa de lado que ficou uma proposta night também, o outro tava mais de dia a dia. E eu achei que ficou super legal. E gente, uma dica também é você mudar o cabelo. Tá vendo como esse rabo deixa uma proposta mais chique, mais fina? Juro, o cabelo muda muito no seu look. E já no sétimo look eu coloquei um body branco de manguinha e continuei com a mesma saia do outro look. E também coloquei uma mochilinha mais diferente, né? E pra poder dar uma proposta diferente pra esse look, eu continuei com a parte de baixo do sétimo look e só coloquei uma camisa jeans amarrada na minha cintura. Ou também você pode vestir a camisa, deixar ela toda aberta, dobrar as mangas, puxar a manga pra cima, que já dá uma perspectiva totalmente diferente pro seu look. Ou você também pode amarrar a camisa ali na sua cintura, sabe? Não na cintura embaixo, na cintura na parte de cima. Você dá um nozinho ali na frente e já fica totalmente diferente. No ano do look eu quis fazer uma coisa mais divertida. Eu coloquei um boné, um corta-vento, uma jaqueta, né? Combinando com a cor do meu jeans e eu achei que ficou super legal. Também continuei com aquela mochilinha da Lefiti. Vocês estão vendo, né? Que eu repito várias peças. Tanto que eu tô repetindo o body branco do outro look e essa mochila várias vezes. Mas fica super legal em propostas diferentes. E pro décimo look eu continuei com o body e com a calça jeans. Mas como vocês viram eu coloquei uma bolsa combinando com a bandana. Inclusive essa bolsa também é da Lefiti. Se vocês quiserem usar meu cupom desconto pra comprar ela, também dá. E eu coloquei um cadarço na minha cintura que também ficou super legal. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Sério, deu um trabalhão fazer esse vídeo. Mas é pra vocês. Então eu espero que vocês gostem demais. E bom, se esse vídeo chegar a mil likes... Sim, vou botar uma meta um pouco alta pro canal, mas tudo bem. Eu quero que esse vídeo chegue a mil likes. Eu vou trazer pra vocês a parte 2. Que eu vou trazer mais 10 looks, mais 10 inspirações pra vocês. E é isso, gente. Quero ver vocês baterem essa meta de like. E boa. Enfim, se você ainda não me segue lá no Insta, vai lá. Arroba na Grecov. Que eu tiro umas fotos super legais pra vocês. E também tô constantemente lá nos stories mostrando os meus looks. E bom, gente. Vai deixando o like aqui nesse vídeo. Vamos bater a meta. E também se inscrevam aí no canal. Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo que eu postar. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.